Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre transações distribuídas em sistemas distribuídos. Nós entendemos, no último vídeo, o funcionamento básico do protocolo 2FaceCommit. Vamos então entender como esse protocolo funciona na presença de falhas. Com o primeiro cenário, vamos analisar a falha de um nó que participa da transação. E nesse cenário, o coordenador C vai detectar que um nó participante S falhou. Como primeiro cenário, vamos supor que o nó C detectou a falha antes do nó S e enviou uma mensagem S. Nesse caso, o coordenador vai assumir que o nó S responderia com uma mensagem não. Então, a transação será abortada. Vamos supor, então, que o coordenador recebeu o yes do nó S. Então, o coordenador vai executar o resto do protocolo commit, normalmente, ignorando a falha daquele nó, uma vez que ele votou sim. No segundo cenário, vamos explorar a falha de um nó S que recupera de uma falha e, então, vai examinar o seu nó log. Ou seja, aquele nó S, ele falhou, recuperou-se e vai analisar o seu log. Então, vamos supor que o log, ele contém uma mensagem commit. Então, isso quer dizer que o coordenador, ele enviou uma mensagem commit para todos os nós do sistema. Então, justamente, o nó que se recupera, ele vai refazer todas as operações indicadas naquela transação. Em contrapartida, vamos supor que o log contém uma mensagem abort. Isso quer dizer que, pelo menos, um nó envolvido na transação, votou não. Então, o nó que justamente se recuperou, ele deve realizar uma operação de desfazer, undo, acerca daquela transação. Então, vamos supor que o log, ele contém uma mensagem yes. Isso quer dizer que o nó S recebeu uma mensagem prepare, escreveu no seu log yes, que estava disponível para comitar, porém, ele falhou. Então, justamente para saber o resultado daquela votação, o nó S, ele deve consultar o coordenador C para determinar qual decisão o coordenador tomou. Então, vamos analisar os subcasos. Se o coordenador C estiver operante, o coordenador vai informar se aquela transação foi comitada ou abortada. E, então, o nó S vai poder realizar as ações correspondentes necessárias. Agora, suponha que o coordenador C, ele não esteja operante, por algum motivo ele falhou. Então, o nó S, ele vai ter que, de alguma forma, descobrir qual foi a decisão que o coordenador C tomou quanto àquela decisão. E como ele fará isso? Consultando outros nós envolvidos na transação. Então, se nenhum site, nenhum nó, ele tiver informação sobre o destino daquela transação, Então, o nó S, ele não pode nem abortar, nem comitar. Veja que esse é um cenário extremamente difícil, complicado. E a decisão em relação àquela transação T, ela vai ser postergada até que S, ele obtenha a informação necessária. Seja pelo retorno do coordenador ou pelo retorno de algum nó que contenha essa informação. Então, o nó S, ele, periodicamente, vai enviar uma mensagem de consulta para os outros nóis envolvidos na transação, como também ao coordenador. Vamos, então, analisar a falha de um nó S, que recupera da falha e vai examinar o seu log. Porém, o log, ele não contém nenhum registro de controle acerca daquela transação. O que seria o registro de controle? Aborte, commit e yes ou no. Então, justamente, nesse contexto, nós sabemos que o nó S, ele falhou antes de responder uma mensagem prepare. Pois, se assim fosse, ele teria justamente colocado no seu log uma mensagem yes ou no e enviado. Como ele não possui nenhuma mensagem de controle, então ele falhou antes de responder. Uma vez que a falha de S vai preceder o envio da resposta, o coordenador C, ele deve ter abortado, como nós vimos anteriormente. Então, nesse contexto, o nó S, ele deve justamente desfazer as operações relacionadas com aquela transação T. Vamos, então, avaliar o que acontece quanto à falha do coordenador C. Então, com a falha do coordenador C, se um nó ativo, ele contém uma mensagem commit no seu log, então a transação T deve ter sido commitada. Por outro lado, se pelo menos um nó ativo, por outro lado, se pelo menos um nó tiver a mensagem abortada, então a transação T deve ter sido abortada. Se alguns nós não contém uma mensagem yes ou no no seu log, então o coordenador que falhou, ele não pode ter decidido comitar, pois justamente um nó ativo, ele não votou. Por outro lado, o coordenador, ele pode ter decidido abortar. Em vez de esperar pelo coordenador C se recuperar, é justamente preferível abortar aquela transação por fins de segurança. Continuando ainda quanto à falha do coordenador C, se nenhum dos casos que nós vimos anteriormente acontecer, então todos os nó ativos, eles devem ter votado yes, e então deve haver um registro yes nos seus logs. Mas, suponha que não haja nenhuma mensagem, nenhum registro de controle, como por exemplo, abort ou commit. Nesse contexto, é impossível saber qual foi a decisão que o coordenador fez, se é que ele chegou a alguma decisão, até que o coordenador, ele se repere. Nesse cenário, os nós ativos, eles vão ter que esperar até a recuperação do coordenador C. Então, justamente, isso é um problema extremamente grave no contexto de face commit, pois, vejam, os nós, eles terão que esperar a recuperação do coordenador C, porém, nós não sabemos quanto tempo isso deve levar. E qual é a consequência disso? As transações, a transação T, ela vai continuar de posse dos logs, dos recursos do sistema. Então, outras transações do sistema serão forçadas a esperar por aquela transação T. Em outras palavras, elas ficarão bloqueadas e os itens, os dados, eles se tornarão indisponíveis, comprometendo, então, a disponibilidade do sistema. Bem, aqui nós temos um exemplo, onde há o coordenador, que no primeiro momento, ele envia a escrita dos dados para os dois nós, correspondentes ao banco de dados, e vejam que eles respondem ok, indicando que aquela operação foi realizada com sucesso no seu log e na memória do buffer. Então, iniciando a execução do to-phase commit, na fase prepare, o coordenador envia a mensagem prepare, e os dois nós respondem yes. Porém, suponha um cenário que na segunda fase, o coordenador, depois de enviar a mensagem de commit para o banco de dados 2, ele falha antes de enviar a mensagem justamente para o banco de dados 1. Então, nós temos uma decisão, se o banco de dados 1, ele decidir unilateralmente abortar depois de um timeout, ele vai permanecer em um estado inconsistente com relação ao banco de dados 2, que de fato comitou. Simularmente, não é seguro comitar unilateralmente, porque um outro participante, ele pode ter justamente abortado. Então, justamente, ilustra o cenário da falha quanto ao coordenador. Ainda no to-phase commit, há um problema grave, que é justamente a network partition, que está relacionado com o particionamento da rede. Porém, o to-phase commit, ele trata de uma forma não tão grave quanto em outros sistemas distribuídos e algoritmos. Vamos analisar dois casos. O primeiro deles, o coordenador e todos os participantes da transação, eles vão ficar em um subconjunto, em um lado da partição. Veja que nem todos os nós do sistema, eles farão parte do to-phase commit. Suponha que de cinco nós, apenas três vão estar envolvidos na transação. Então, nesse contexto, a falha não terá nenhum efeito no protocolo to-phase commit. Vamos, então, analisar um segundo cenário, onde o coordenador e os seus participantes, eles vão pertencer a partições diferentes. Exemplo, dos três nós envolvidos, um permanece com o coordenador e outros dois em uma outra partição. Nesse cenário, os nós que não estão na partição, eles vão, na partição que contém o coordenador, eles vão justamente executar o protocolo como se ocorresse uma falha do coordenador. O coordenador e os nós que estão na mesma partição, eles vão executar normalmente, assumindo que os outros nós, eles tenham falhado. Então, de uma certa forma, o particionamento da rede, que em geral é um problema crítico em sistemas distribuídos e seus algoritmos, não é um problema tão diferente no contexto do to-phase commit, dado que nos dois cenários a operação vai ser um caso particular do que nós já vimos até então. Ainda no to-phase commit, nós podemos dizer que ele é um protocolo bloqueante, que justamente os servidores que se mantêm em operação, algumas vezes eles podem ter de esperar indefinidamente a recuperação de um servidor que falhou. E, como nós vimos, os locks, eles terão que ser mantidos enquanto a transação é bloqueada, justamente à espera da recuperação desses nós. E, motivado por essa limitação do to-phase commit, em 1983, Skin e Stone Breaker propuseram o 3-phase commit, que justamente é um protocolo não bloqueante, que apesar da existência de crashes e todo nó que não falhar, eventualmente vai decidir. Muito obrigado!